Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem vindos ao canal falando de espiritismo, eu sou Eduardo Sabai e aqui você tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, já deixa o seu like, já verifica se você está inscrito, clica ali no sininho para receber todas as atualizações, inclusive os vídeos diários, desculpa que eu já tomei o rouco, nós estamos aqui, uma praia maravilhosa, Cape Scane aqui na Flórida, nos Estados Unidos, embaixo de Miami Beach, eu coloquei a claridade ali para que vocês possam ver a praia e não eu que não agrego nada ao vídeo, mas a paisagem é muito bonita, até para mim que estou vendo aqui, eu gosto demais, natureza, muita energia e tudo mais, a gente já falou sempre sobre isso, E hoje nós vamos responder uma pergunta, que é o seguinte, Joãozinho, um exemplo, o Joãozinho é sempre meu exemplo, Joãozinho fuma, mas ele faz muita caridade, e ele desencarna, e aí ele vai para o umbral ou não vai? Bom, vamos supor que o Joãozinho é um cara muito bom, mas ele fumou e desencarnou, não importa se ele desencarnou de câncer de pulmão ou não, mas ele fumou a vida inteira etc, o que vai acontecer quando ele chegar no plano espiritual? Se ele for um cara muito, muito bom mesmo, um cara que faz a caridade etc, ele não vai para o umbral, provavelmente não, mas ele vai chegar lá com câncer de pulmão, entendeu? Ele vai chegar lá com o pulmão dele altamente danificado, e aí ele vai ter que começar a fazer tratamento, ficar internado, é claro que a gente sempre tem que lembrar o que? Que é muito abrangente, cada caso é um caso, não somos nós que decidimos isso, é o plano superior, e assim, eles são mentes extremamente inteligentes, então existem N destinos, a gente está dando um exemplo de algo que é possível acontecer, segundo os espíritos que me contaram, acontece bastante, então ele chega lá no plano espiritual com seu pulmão totalmente detonado, por conta da vida que teve aqui no planeta terra fumando pra caramba, certo? E aí ele vai, por exemplo, tem outra vida, uma bronquite, pode ter um pulmão danificado em outras coisas, pode ser, mas o fato é, nada que fazemos para nosso organismo fica por isso mesmo, não tem nada nesse planeta que a gente não tenha que pagar depois, nada que a gente faça, 100% das coisas que a gente faz no nosso corpo, nós temos sim que nos ajustar depois, né? Então é óbvio, a gente tem que lembrar, por exemplo, o suicida que dá um tiro na cabeça, ele volta com problema mental, porque ele danificou espiritualmente o seu corpo espiritual, né? O cara que toma veneno, ele volta também com problema mental, e com toda a questão da digestão danificada, do estômago e tal, farinha, essa região, né? Então, óbvio que nosso perispírito, ele é reflexo de como tratamos o nosso corpo biológico, porque eles estão interligados, né? Nosso corpo orgânico, nossas células do plano físico, eles estão interligados com as nossas células, do plano espiritual, então o que a gente fizer vai refletir lá. Agora, é claro, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu conheci, né? Que era muito legal, muito gente fina, não era uma pessoa que fazia grandes caridades, mas era uma pessoa que ajudava quem estava à volta dela, porque na verdade é o seguinte, ajudar pai, mãe, irmão, amigo, vizinho, isso não é nada demais, o próprio Jesus fala mesmo, né? Ajudar quem te ama, até os publicanos fazem isso, até os pagadores impostos da época, né? Até os caras do mal, entre aspas, faziam isso. Não tem nada demais em fazer isso, é o básico que você faz, que todos devem fazer. A gente tem que ajudar os outros também, né? Ser bom com todo mundo. Então, o que eu quero dizer? Essa pessoa, ela fumou pra caramba, ela teve um câncer de pulmão, continuou fumando e desencarnou. Essa realmente sofreu um pouco ao desencarnar, foi pro umbral, apesar das boas intenções dela e tudo mais, depois ela se recuperou, tudo bem. Um ano depois da morte dela, ela já estava recuperada, apareceu pra mim, fez uma psicografia, conversamos, foi super legal. Mas o fato é que, se você tem essa preocupação, na verdade se você tem ou não, você tem que parar de fumar. Parar de fumar é o que melhor a gente pode fazer por nós mesmos. Eu mesmo, fumei muito, antes de conhecer o Espiritismo. Eu fumava dois mas por dia, fumava demais, era um cigarro atrás do outro. Vamos esperar o que vamos passar? Aguarde na linha, senhores, a sua ligação é muito importante para nós. Bom, então vamos lá. Aí, eu fumei muito, eu fumava assim, meu, depois de comer, um cigarro atrás do outro, na bituca. E antes de eu conhecer o Espiritismo, eu decidi um dia, eu falei, chega, vou parar de fumar. Porque eu pegava um avião de uma hora, eu ficava desesperado pra fumar, eu não conseguia ficar uma hora sem fumar. Aí um dia eu fumei, 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 era um domingão, fumei, fui dormir, acordei e nunca mais fumei desde então. Sem remédio, sem nada, a única coisa que eu mastiguei foi aqueles Nicolette e chiclete. Inclusive, vai um alerta aqui, cuidado com cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico é pior que cigarro. Eu não entendo exatamente disso, até vou pesquisar pra depois fazer um vídeo, mas assim, é algo muito perigoso. Tá matando um monte de gente aqui nos Estados Unidos, inclusive me parece que foi até proibido. Pros Estados Unidos proibir alguma coisa é porque realmente é algo que pode fazer mal mesmo. Então, pessoal, vocês façam um esforço que é possível parar de beber, é possível parar de fumar, é possível parar de usar droga. Então, todos os dias, vocês podem ter certeza, que centenas de pessoas param de fumar crack, de usar todo tipo de droga. Algumas porque desencarnam, outras porque realmente pararam, né? Quer dizer, os que desencarnam não param de usar, na verdade, né? Eles vão... Os que desencarnam na droga, então, putz, o cara tem uma morte que vocês não imaginam de terrível que é. É horrível, mas tudo bem. Então, todos esses vícios, eles podem sim ser pausados. A gente tem que colocar a primeira coisa na cabeça é a seguinte, quem manda em você, é você ou é o vício? Porque quando o cara tem um vício, o cara é dependente daquilo. Quando eu começo a comer, por exemplo, muito chocolate, eu gosto, eu percebo que começa a ficar uma situação meio... Eu já... Os espíritos falam, pare de comer chocolate, não vá mais comer, até você se controlar. Por quê? A gente nunca pode deixar algo controlar a gente. Por exemplo, o cara tá aqui, ah, eu quero fumar, mas você dá pra fumar lá embaixo. Pô, isso quer dizer que o cigarro tá mandando você lá embaixo, sabe? Entende? Você não entendeu o que eu quero dizer? É algo terrível, é algo terrível. Quando você começa a mudar seu padrão de vida pra uma coisa ou pra outra, algo tá errado. Algo não está certo, né? Então, a gente tem sim que buscar ao máximo o autocontrole. Quem manda em nós tem que ser a gente. Você mesmo tem que mandar em você. Você não pode deixar que um vício mande em você. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Recomendo vocês olharem aí embaixo. Tem o contato do Juliano. Vocês clicam no Juliano ali, ó, no WhatsApp. Olha ali embaixo no vídeo ali, ó. Adicione no WhatsApp e fale, Juliano, eu vi no vídeo do Eduardo e eu quero receber o tratamento pra parar de fumar. Ele vai mandar uns arquivos pra você lá, uns vídeos, tudo que você assiste. Tá? Eu não faço mais atendimento. Não porque eu não quero, eu adoro, óbvio, mas eu prefiro gravar vídeo porque a gente chega em mais pessoas, né? O intuito do canal é esse. É chegar a informação boa em mais pessoas e não ajudar poucas, né? Não que eu não queira, óbvio que eu quero ajudar, mas eu prefiro fazer com que espalhe mais a informação. Então, vocês vão conversar com ele. Vocês vão pedir pra ele. Quem tem o Ronaldo no WhatsApp também pode. Mas só um ou outro. Não chama os dois ao mesmo tempo, porque acaba congestionando os nossos atendimentos. E aí você vai lá, vai falar pra ele, vai te mandar os vícios, o vídeo, tudo. E aí você ouve com atenção. Se você fizer esse tratamento, que é bem simples, é só ouvir tudo e seguir, você vai receber o auxílio da minha equipe espiritual. Que ela vai na tua casa. Você não precisa falar comigo pra isso, porque eles já sabem. Quando você conversa com o Juliano, eles já sabem quem é, etc. Eles vão lá, vão tirar os obsessores, vão te ajudar. Mas é muito importante uma coisa. Não fumar mais. A partir do momento que você parou, o que que os espíritos vão lá e eles fazem o seguinte. Eles pegam os obsessores que estão juntos e não adianta falar, ah, mas eu não tenho obsessor. Se fuma, tem. Não tem jeito. Porque tem muito fumante que morreu e agora tem cada vez menos pessoas fumantes. Então cada vez vem mais obsessores e menos pessoas, tá entendendo? Aí eles vão lá e eles fazem o seguinte, ó, caras, acabou aqui a festa. Eu vou ter que levar vocês. Querem ser atendidos? Querem ser atendidos? Ah, eu não quero, eu não quero, eu gosto dessa minha vida, então tá bom. Vocês vão ter que sair daqui. Ah, eu não quero sair, infelizmente, vocês não vão poder ficar mais do lado do Joãozinho. Porque ele quer parar de fumar e a gente tá dando uma ajudinha. Tiram todo mundo, colocam pra fora de casa. Joãozinho tá lá, fez o tratamento. Tá lá tudo feliz. É, vou parar de fumar porque o cigarro me faz mal. Tirando o que o cara gasta por mês. Tirando... Todo mundo sabe já, né? Não precisa nem repetir isso. Aí o Joãozinho tá lá, tudo mais. Daqui a pouco o Joãozinho vai com vontade de fumar. Se o Joãozinho fala, né, vou só fumar um cigarrinho, porque, né, é difícil eu parar de uma vez, eu não consigo, eu tô acostumado, faz 30 anos que eu fumo, o café me lembra o cigarro, eu tô nervoso, aconteceu um problema no meu trabalho, né, o pneu do meu carro estourou. Sempre os caras têm uma desculpa, né, nunca é, eu não consigo ceder ao vício, mas também mesmo se seja, não é legal isso daí. Aí o cara vai lá e pum, fuma um cigarrinho. O ano ele fuma um cigarrinho, os obsessores conseguem entrar novamente na casa, aí tudo foi anulado. Ele pode até fazer depois, mas não vai fazer no mesmo dia. Dá uma semana e tenta novamente, entendeu? Esses dias mesmo, eu fiz um grande amigo meu parar de fumar e ele realmente parou com esse tratamento e até falou, caramba, eu nem fiquei mais com vontade e a vida dele, a qualidade de vida dele melhorou muito, muito. Então, pessoal, vamos acordar, não vamos mais ser reféns. Desculpa, às vezes eu sou meio rude, mas não é minha intenção ser rude, entendeu? É que eu quero ser muito direto. Então, às vezes pode parecer que o cara, ah, o cara é um jeito meio rude de falar. Não é isso, obviamente que não. Eu quero realmente o bem das pessoas e eu tento falar a verdade sem muito entorno, entendeu? Então é uma coisa assim, se você quer fumaça, vai ficar doente. Se você estiver doente e morrer por causa disso, você vai pra um braço. Se você não morrer porque você fumou, você vai ter inspiração mais pra frente. Você vai gastar seu dinheiro, porque você gasta um absurdo de dinheiro, sei lá, quando deve estar um fumaço de cigarro, 5 reais. Então a gente está falando de 150 reais por mês, um dinheiro absurdo. Se você multiplicar isso aí, depende do tempo que você fumou. Faz esse cálculo, vê o tempo que você fumou, vê quanto você gastou em cigarro mais o mal que você fez para o seu pulmão, mais a fumaça que você jogou na cara dos outros, né? Que mesmo que você não queira, isso acontece. Mais do que você poluiu o planeta. Então é assim, é algo assim que não tem o que falar. Não tem vantagem nenhuma, né? Só tem desvantagem. Isso serve para os outros vícios também. Inclusive sexo, inclusive drogas, inclusive álcool, inclusive jogos. Todos os outros vícios também servem a mesma coisa. Então é o seguinte. Outra coisa, vocês também podem pesquisar aí no meu canal. Tem trocentos vídeos sobre vícios, sobre obsessores. Aproveita, se você quer fazer isso também, já assiste, concentra, ouve. Se você não entendeu, ouve de novo para que sua mente realmente grave e fique mais fácil de você parar. Valeu pessoal, muito obrigado. Manda esse vídeo para quem você sabe que tem algum vício ou, sei lá, manda para todo mundo. Até a próxima.